Quero dar uma cornetada, quero dar uma cornetada O porco que tá, o luxo é o pôr de ideia da caixa d'água Quero dar uma cornetada, quero dar uma cornetada Quero dar uma cornetada, o porco que tá, o luxo é o pôr de ideia da caixa d'água Quero dar uma cornetada, quero dar uma cornetada O porco que tá, o luxo é o pôr de ideia da caixa d'água Quero dar uma cornetada, quero dar uma cornetada Quero dar uma cornetada, quero dar uma cornetada O porco que tá, o luxo é o pôr de ideia da caixa d'água Quero dar uma cornetada, quero dar uma cornetada Legendas por TIAGO ANDERSON